E agora uma informação e um pedido de urgência muito importantes para você que usa o aplicativo Instagram. O Exército Brasileiro está solicitando que todos os usuários de Instagram sigam o perfil arrobaexército__oficial. Depois que você estiver seguindo o perfil, entre na caixa de mensagens e deixe uma mensagem bem curtinha para o Exército nos seguintes termos, SOS FFAA, ou então Não ao Comunismo, ou então Socorro Forças Armadas, você também pode colocar SOS Intervenção Federal. Eles precisam atingir 20 milhões de seguidores rapidamente, segundo se informa, para demonstrar o impacto popular desta reivindicação. Portanto, mãos à obra, arrobaexército__oficial é o perfil do Exército Brasileiro.